Arraxei a caixa de jota ou não? Release the wave Não vou ver Vou ver Então vai Vou ver Vamos Vamos Pau! XJ tá que é pau! Pau! Começando esse vídeozinho lindo Dando um pauzinho na XJ Paz! Falou, quer comparar? 1250 com 600 Ai, peste ruim Molesta! Então esse aqui tá o sabadão, hein? Todo mundo nas ruas fazendo suas compras Antecipando aí o Natal Faz parte, faz parte Pô, tiozinho Olha pro lado, tiozinho Peste ruim Garoa Tiozinho, vai botar o pé aqui no chão Pô, tiozinho Caramba Ah, miséria É nóis Coi, tiozinho Vai, coi, 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 coi Peste Ai, peste ruim Tiozinho 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 Aquele outro não passou certinho na faixa aqui da multa. Peraí, 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 valeu tiozinho, é nóis, ele viu meu sofrimento e jogou essa porrada ae, moleque, porra taxista, cacete, porra, 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 Mais de mil ofertas para você. Bora, peste ruim. Pega aí, tiozinho. Tá apertando atrás por quê? Peste ruim. Aspa e pouco, mano. Nossa. Botar a porra de um farol aqui, mano. Olha o tiozinho com o cachorro aqui, ó. Que da hora. Se o Marley ficasse assim, eu trazia ele pra dar no rolê todo dia. O Marley não fica parado nem no meu colo, mano. Não fica parado em cima da moto. Oh, meu Deus. Pra que o cara freia aqui, mano? Marley. É o farol, fala na pata. Rala o cachorrinho. Ele não pula, não? Bonitinho. Se lasca, eu vou pra faixa de busão que eu sou ruim. Aquela vira minha, ó. Aê. Faz ideia? Velocely lá, verde e limão. A melhor coisa é dar uma esticadinha, filho. Olha o negócio com o pão da porra. É nóis. Tamo junto, valeu reconhecimento. Eu preciso botar aquelas leds no fora dessa moto. Vai ficar da hora, hein, mano. Botar aqueles leds de azulzão pano, só. Calma, tiazinha, relaxa, chubassar. É tiazinha não, é menina. Parece uma velha. Meu Deus. Ah, uma velha. Peste ruim. Se é lugar de fazer miau. A feirinha ali. Pô, se eu soube salvar, deixa eu desligar o videozinho aqui. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Segue minhas redes sociais aí. Valeu, até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.